O que aconteceu foi o seguinte, nós há mais de um mês e meio que não temos um professor de matemática aqui nesta escola e estamos a perder matéria que vai ser necessária para realizarmos um exame nacional no final do ano e o intermédio agora em fevereiro. Não temos professor, não vamos conseguir fazer o teste. Mas hoje já vem um professor? Hoje já vem um professor porque nós fizemos professão ontem. E agora o que é que querem? Ficam sem aulas tanto tempo? Sem a matéria dada? Agora já temos professor, agora não sei, vai ser aportado, não sei como é que vai ser. Perdemos a matéria toda, esta matéria é contínua e se a gente não tiver aula de substituição ou outra coisa, não sei como é que vamos fazer o teste intermédio. A gente tem um teste intermédio que acho que é em fevereiro. Se a gente não tiver um mês de aulas, vai ter que ser anulado o teste intermédio. Não temos tempo até lá para fazer o teste, para dar a matéria para o teste. Não queres mandar um recadinho à Ministra da Educação? Talvez ter mais atenção no que é que acontece nas escolas, ver as coisas mais específicas e não tão por cima. Acho que é necessário. Eu diria à Ministra da Educação que ser Ministra da Educação não é uma aventura no Ministério. É descer ao país real e perceber que há 5 semanas que os alunos da escola de Santa Maria em Sintra não têm aulas. E isto é muito difícil de recuperar. Ainda por cima matemática. Aquela disciplina importantíssima, Sra. Ministra. Em vez de vídeos a dizer, os alunos devem fazer assim, eu diria que a Sra. Ministra da Saúde devia de gravar um vídeo e pôr na internet a dizer, comprometo-me a partir de hoje de ter sempre professores em todas as escolas. Porque é para isso que os pais dos alunos pagam os impostos. Obrigado. Eu vou-te explicar exatamente a situação. Um professor foi reformado e esteve, como a lei o exige, a lecionar até o último dia do mês em que saiu a reforma. Ou seja, até 30 de novembro. Isto significa que começou a faltar professor a partir do dia 2 de dezembro. E as aulas acabam a 17 ou a 18 de dezembro, como sabem. Portanto, o lapso do tempo em que não houve professor foi exatamente entre essas datas que eu acabei de indicar. Se quiserem descontar os fins de semana e os feriados que aconteceram, reparem que façam as contas e nunca, nem 15 dias. O que é que acontece? O pedido de colocação de substituição de um professor obedece a plataformas informáticas que só abrem em determinadas alturas. Quando abriu, portanto, quando é autorizado o pedido de substituição de um professor, nós procedemos de imediato. O que é que acontece, entretanto, também? Como sabem, as novas diretivas são que a partir das 22 horas o horário noturno é que é contabilizado como noturno. Portanto, fizemos uma reformação imediata e interna de horários e a partir de hoje já está um professor colocado. Portanto, eu não, aliás, é um professor que já cá estava, quem conseguimos com estas novas reformulações dar aulas. Portanto, se fizerem as contas, vejam bem. Quando foi, foi exatamente isto. Portanto, já temos professor a funcionar desde, foi chamado ontem, portanto, eu hoje tenho a certeza que ele já começou a dar aulas aos últimos anos. Portanto, eles só estiveram 15 dias nem isso sem aula. Fico surpreendida com essa... Há notícias de que durante o mês de dezembro o Ministério da Educação não permitiu a contratação. Foi isso que impediu a contratação anterior? Não, não, não é não permitir a contratação. Não é não permitir a contratação. É que as plataformas para a contratação têm prazos e horas específicas. E, portanto, repare, a partir do dia 17, as escolas fecharam, foi o período de interrupção leitiva. Quando abre para a nova contratação, que é agora, não foi preciso fazê-la porque conseguia internamente colocar um professor. Mas de dia 1 de dezembro até dia 17 não foi possível, então, fazer essa contratação? Não, dia 1 para dia 17 é impossível sempre fazer-se, não é? Nessas alturas há reformulações de plataformas e isso ultrapassa qualquer diretório de escola, está bem? Mas, quer dizer, não é grave na medida em que também a escola, durante esse pequeno lapso de tempo, acionou todos os mecanismos internos em termos de orientação educativa dos alunos. Ou seja, os professores de matemática fizeram fichas e os alunos estavam a ter todo o material necessário para minimizar esse pequeno lapso. Depois de montar esta peça, fico com a impressão que, quer os alunos que se queixam, quer a senhora diretora da escola, têm razão. Estão todos a falar a verdade. Vamos ver. Os alunos dizem que a última aula de matemática que tiveram foi a 26 de novembro, uma sexta-feira, 26 de novembro. E só voltaram a ter uma aula de matemática com o professor no dia 6 de janeiro, hoje, portanto, mais de cinco semanas. Têm razão no que disseram. A diretora também diz, pois, mas entretanto, terem lá as duas semanas de férias, terem um ou outro feriado, etc. Bom, ficaram sem ter um professor durante 12 aulas úteis. Quem é a culpa, então? Parece-me que nem a direção da escola, concretamente a diretora, nem os alunos têm culpa disto. Quem tem culpa é o Ministério da Educação. Porque dá início a um ano escolar, onde a lecionar matemática, uma disciplina importantíssima, um professor que sabe de antemão que vai ser reformado daí ao mês e meio. Cabe na cabeça de alguém com juízo, com responsabilidade do que está a fazer, por, na disciplina de matemática, a lecionar um professor para lá estar, comprovadamente, só um mês e meio, porque depois se vai reformar e ficarem este tempo todo à espera que venha outro. Isto não cabe na cabeça. E ser, realmente, Ministra da Educação não é uma aventura no Ministério. Com uma política destas, é muito difícil ser aluno e também muito difícil ser-se professor.